Para que servem as chavetas em rodas de turbinas a vapor? Todas as rodas de turbina são montadas por interferência no eixo da turbina. As rodas são projetadas e dimensionadas para suportar velocidades acima da velocidade crítica da turbina definida por cada fabricante. Em média, os cálculos de projeto e interferência entre roda e eixo consideram velocidade 120% até 130% acima da velocidade máxima crítica da turbina, dependendo de cada projeto. Olá, esse é o Turbivap, canal Turbina a Vapor. Se você está chegando aqui agora, meu nome é Ronaldo Peixe, trabalho com turbinas a vapor e criei esse canal para falar um pouco sobre elas e compartilhar algumas informações. Acesse o site e outros vídeos aqui do canal e se tiver interesse por mais conteúdos, se inscreva no canal que eu sempre estou colocando alguma coisa nova aqui. E se precisar de alguma coisa para a turbina a vapor, entra em contato comigo, beleza? Voltando ao tema dos rasgos de chaveta em rodas de turbinas, algumas turbinas utilizam apenas o fator de interferência para montagem, posicionamento e travamento da roda no eixo. Outros utilizam anéis de travamento, assunto para outro vídeo. E outros ainda utilizam chavetas, que é sobre isso que eu vou falar hoje. Com rotação da turbina acima da faixa de tolerância máxima, as rodas podem se expandir a ponto de perder sua capacidade de travamento por interferência entre o furo da roda e o eixo da turbina. Ou seja, a roda se solta do eixo. Portanto, em situações de emergência e tripe da turbina, alguns projetos utilizam a chaveta de travamento como forma de tentar continuar mantendo o alinhamento axial e também evitar o deslocamento tangencial da roda, caso essa interferência entre a roda e o eixo seja perdida. Em velocidades consideravelmente maiores que a rotação máxima de projeto da turbina, ocorre a perda de ajuste de interferência e o diâmetro interno da roda pode ficar com uma espécie de formato excêntrico, ovalizado, causando um grande desbalanceamento e desequilíbrio do rotor, que pode causar contato físico entre as peças internas e eventualmente falha da roda, do rotor e em piores casos até graves acidentes. De forma geral, as chavetas não são utilizadas para realizar transmissões de torque desenvolvidas na roda para o eixo da turbina. A transferência de torque do vapor na palheta, que está fixada na roda e da roda para o eixo principal, deve ser projetada para suportar apenas por meio do ajuste de interferência entre a roda e o eixo em condições normais de operação. Então a chaveta serve apenas para alguns casos de turbinas, para auxiliar o posicionamento da roda no eixo e para questões de segurança. Gostou do assunto de hoje? Fez sentido para você? Deixe um like ou deslike, deixe um comentário, uma sugestão também. Um abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri